Samara! Que é isso? Tá todo lá, Samara! Hã? Deixa eu baixar mais esse instrumento um pouquinho, tá muito alto. Espera aí. Aqui não é pré-tech, não, porque a hora que botar o dedo já funciona essa porra, não. Tem que não baixar. Tem uns caras aí que botam o computador e dizem, tá estourado. Tá estourado. Tá estourado ele mesmo. Bora! Vem, gostosa! Acorda, Samara! Ai, pai, agora eu quero você! Vem, 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 vem! Alô, bebê! Alô, bebê! Alô, bebê! Alô! Alô! Música 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 Música